Música Oferecimento Philips e seus revendedores, bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Philips Algo mais macio, senhorita Derwin? Ora, não precisa se preocupar, doutor Watson. Que tal uma almofada? Watson, por favor, queira sentar-se logo. Se essa história tivesse sido publicada na época, os serviços desta jovem não teriam sido necessários, não é mesmo? Nem o bem-estar dela o preocuparia. A publicação era expressamente proibida, até há pouco. A permissão chegou somente agora. Mas com a idade, a artrite se tornou mais forte. Podemos começar, senhor? Doutor Watson vai lhe contar. Vejamos, os fatos que se seguem ocorreram pouco antes da Primeira Guerra. A Europa ainda estava em paz. Mas se não fosse por Sherlock Holmes, a Inglaterra teria sofrido uma terrível catástrofe durante a guerra. A ponto de levá-la à beira da derrota e rendição.